Olá, eu sou a Espiritual Coach Raquel Menezes e vou ser extremamente bem-vindo no Momento Transforme Motivação. Eu quero encorajar você com esse curto podcast. Mais uma semana se inicia. Quais são os seus planos? Que coisas magníficas você e Deus vão fazer juntos essa semana? Já escreveu suas metas, seus planos? Aquilo que é prioridade para você fazer nesse dia? Você sabe que houve uma coisa muito interessante? Se o seu sonho não é importante o suficiente para você escrever, ele realmente não é importante o suficiente para você realizar. Eu quero encorajar você a escrever o seu sonho no papel, a escrever a sua meta, a escrever aquilo que você deseja. É importante que você coloque a sua meta no papel e que essa meta seja positiva. Nós temos uma tendência muito grande em focar naquilo que nós não queremos. A pessoa diz que quer sair da dívida, mas está sempre falando da dívida, está sempre falando do quanto está devendo, está sempre falando da situação difícil que está. Se você quer fazer com que a lei da atração funcione de forma positiva para você, é muito importante que você aprenda a focar naquilo que você deseja. Você foque naquilo que é positivo. Muitos de vocês, vocês têm sonhos, metas, desejos, necessidades. Mas a grande questão é que você está esperando aquele momento perfeito para que você possa dar aquele passo de fé. Eu quero encorajar você com uma palavra. E ainda que você não preste mais atenção em nada do que eu vá falar, compreendo uma coisa, como eu ouvi de uma pessoa que eu admiro muito. Não existe momentos perfeitos. Se você está esperando o momento perfeito para você agir, para você fazer aquilo que você sabe que você precisa fazer, você vai esperar muito tempo. Você precisa criar o perfeito momento e a perfeita oportunidade. E sinceramente, se você sente que a oportunidade não está batendo na sua porta, então vá e construa uma porta. O que você está esperando? Você está esperando com que a situação seja mais favorável? Você está esperando para que o dinheiro caia na sua conta? Você está esperando para que fulano ou beltrano te pague? Você está esperando sair da dívida? Você está esperando terminar esse relacionamento? Você está esperando o homem perfeito aparecer, a mulher perfeita? Eu quero encorajar você o seguinte. Você cria o seu momento perfeito. Você cria a oportunidade perfeita. Então, que você possa ir hoje e fazer aquilo que você sabe que você precisa fazer. Cria a sua oportunidade. Cria o seu momento perfeito. E tenha certeza de que quando você der o primeiro passo, o caminho adiante vai se tornar cada vez mais claro para você. Dê o passo número um e tenha certeza que Deus vai mostrar os próximos passos que você precisa tomar. Confie nisso. Vá na força. Isso é fé. Vai ter uma vida linda e maravilhosa. Porque o universo inteiro te apoia. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.